Preste atenção, com a crise gerada pela pandemia, muitos setores acabaram sendo afetados, mas mesmo com a economia instável, o oeste do Paraná tem se destacado. Isso porque o agronegócio tem ajudado a manter os números positivos. Em Cascavel, por exemplo, 21% das empresas registram aumento no número de vagas de trabalho. Eu convido a você a olhar para a tela e prestar atenção nessa reportagem. A pandemia não freou o planejamento. Mesmo no meio das incertezas econômicas, essa cooperativa ampliou a estrutura para abate de peixes. O novo frigorífico tem capacidade para processar 80 mil unidades por dia. Tudo para atender a demanda, que já estava reprimida no campo. Essa aquisição nos proporciona a oportunidade de manter os associados, os produtores que produzem agora, mas principalmente o objetivo nosso é acrescentar, é proporcionar ao nosso associado a oportunidade de participar mais na produção de tilapia. No oeste do Paraná, o agronegócio tem sido considerado a salvação em meio à crise desencadeada pelo coronavírus. É aqui que estão instaladas as principais cooperativas da América Latina, que não movimentam apenas o mercado econômico, mas também a geração de empregos em vários setores. Esses setores propulsores, eles movimentam a economia de uma forma diferenciada. Nos setores propulsores, você tem as atividades periféricas, que funcionam em torno, que são os setores de varejo e de serviço. Quando você tem uma região que tem esses setores propulsores, eles impulsionam, de uma certa forma. Mas as atividades periféricas, elas sustentam e dependem também dessas atividades propulsoras. Além da produção de proteína animal, a de grãos também tem se impulsionado. O escoamento da safra pela Ferrovia Paraná-Oeste dobrou no primeiro semestre de 2020, chegando a 303 mil toneladas. A expectativa de colheita ao final da safra é de 40 milhões e 90 mil toneladas. Soja, milho e trigo, 13% a mais do que foi produzido na safra passada. Esse impulsionamento todo do campo também traz reflexos positivos aqui para a cidade. Mesmo com o cenário de isolamento e as medidas restritivas da pandemia, muita gente ainda frequenta o centro de Cascavel e a gente sempre vê as lojas assim até bastante movimentadas. Isso que também tem muito cliente comprando pela internet, já que boa parte dos empresários aderiu ao meio virtual. Foi o que a Inara fez. A queda das vendas foi inevitável, mas hoje a empresária tem conseguido fechar o mesmo positivo. Varejista no setor de imóveis há 26 anos, ela aproveitou a pandemia para se reinventar. As lojas de Cascavel, elas são locais, elas têm força, elas estão aqui trabalhando pela cidade e pelo cliente. Então, funciona muito nesse sentido. Mas, principalmente, a gente está dividindo informações, clientes e ações para beneficiar os nossos clientes, com descontos, com promoções. A prefeitura até contratou uma pesquisa para avaliar os impactos econômicos da Covid-19 em Cascavel. Dos 739 empresários que foram ouvidos, apenas 13% reduziram o número de funcionários após o início da pandemia. 66% está mantendo os empregos. E aqui, mais um dado positivo. 21% dos empresários até aumentaram as contratações. A região oeste, ela tem um potencial forte e que sustenta em épocas de crise como essa. Isso, ela gera bastante emprego, de forma que a atividade reduz, mas não para totalmente e dá um cenário positivo para a nossa economia.